Olha só, Diego Nicolás, olha pra essas olheiras que eu tenho por sua culpa. E não para de chorar. Eu que sou a mulher mais bonita desse mundo. Não, nem só do mundo, mas do universo, de toda a galáxia. Olha pra sua mãe. Ai, o Diego tem que me achar perfeita. Como é que eu tô? Bom, pelo menos, pelo menos ainda tenho um corpão, né? Já chegou, já chegou, Diego Nicolás, já chegou. Tranquila, calma, Isabela. Casual, sorriso discreto. Mas sempre discreta, pra ele não notar. Hum, aí vamos. Oi, boa noite. Boa noite, Diego. Eu trouxe o jantar. Ai, que bom, tô morrendo de fome. E eu vou cozinhar. Diz oi pro tio. Oi, meu charazinho. Ai, não tem coisa mais sexy do que um homem que sabe cozinhar. Olha isso. Espero que goste. Hum, deve estar uma delícia. Espero que sim. Um pouco disso... Prova. Gostou? Muito. É do Marrocos. Vem comigo. Senta aqui. Que mesa bonita, Diego. Olha. Hum, delícia. É uma receita que eu recebi de um velho marroquino que se chama Nazim. Nossa. Olha. Gosta disso? É a sobremesa, não é? É. Delícia. Que gostoso. Foi o que me deu pra provar. Foi. Hum, hum. E olha, aqui temos esse. Você é um mago da cozinha. Mas acho que você também é muito bom nisso. Mas eu não entendo, Diego. Por que você quer ir? Ah, é que sempre temos que deixar territórios pra descobrir. Boa noite. Que? Territórios pra descobrir? Eu sei que todas as mulheres que estão aí morrem de inveja. Porque já quiseram beijar um gato feito Diego. Não é mesmo? Beijinho, invejosas. Ai, não. Ai, não, não, não. Diego, o Nicolas, não, não. Começa. A noite tá muito agradável pra que você... Ai, Diego. Cala essa boca. Fica quieto, calado. Ai, não me importa, não me importa, não me importa. Você pode chorar o quanto quiser porque eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Quieto. Deixa eu roubar o teu coração. 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 Obrigado.